Ah, natureza! Ah, o Pantanal e seus sabores, cheiros e emoções. Um conforto, um aconchego. Tudo isso você sente quando toma o milkshake de boca e uva. Delícia! Só tem no restaurante Pioneiro em Miranda. E de tão especial, tão único, tão diferente, ganhou o prêmio de melhor sobremesa do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Olha a cara do Luquinha e vê se não é verdade. Até bom! Milk Shake de Boca e Uva. Sua experiência inesquecível no Pantanal Sul.